Olha, uma caetilha lá que é mais de 300 contos A vara dele é mais de 500 contos, a vara dele tem lá Que isso? Ele gosta, ele investe mesmo Quem gosta, gosta E vai em pesqueiro Não gosta de pesqueiro não Também não O bom de pesqueiro é pra você aprender O que é pesqueiro? Pesqueiro você pesca, pesca, pesca É sorte, vai em pé é sorte É bom você aprender Que doideira cara, você vê lá no Amazonas No encontro das águas do rio Os peixes são de duas cores Vai que doideira É, ele é de duas cores Ele é metade de uma cor, metade de outra cor Meio e meio? É legal Eu tenho um risco no meio dele O peixe mais bonito que eu vi até hoje É o tucunaré azul Tucunaré azul Ele é bonito demais, bonito mesmo Ele é azul mesmo Ele é azul, tem um verde Tem um verde escuro e tem um azul O azul é o mais bonito que tem Cadê a Daniel? Lá em Forca de Galinha Você entra no mar Aqui assim ó Você vê seu pé lá embaixo Assim no fundo Aí você sai andando assim Você vê que é bando de peixinhos Ele é um peixe meio arredondado com as listras E tem um monte de peixe É muito lugar bonito Aí você alugava aqueles óculos Pra ficar vendo E mergulhava Vendo o fundo É Meu irmão, você vê peixe demais Muito Muito peixe Bom dia Bom dia E faz um Não Dá pra ir de boa Nós saímos daqui Subimos pra Chapada dos Veadeiros Fizemos coletudo da Chapada dos Veadeiros Subimos pra Chapada das Mesas Rodamos a Chapada das Mesas Saímos da Chapada das Mesas Saímos da Chapada das Mesas Fomos lá pra Serra da Confusão No Químicos Viana E a Confusão Que essa aqui é tudo igual né É Saímos de lá Fomos lá pro Terra Terra Ronca Ronca É Entrando as cavernas Nossa Rodava demais né Rodamos Uns seis mil e tantos km E agora foi a mesma coisa A gente subiu lá A gente subiu até o Ceará Até perto de Fortaleza E aí começamos a descer Aí vem passando as praias tudo Tudo Até o Até o Espírito A gente ia passar até Em Itaúnas no Espírito Santo Mas não deu Itaúnas É Passamos É Passamos essas praias tudo Tudo Descendo que tem tudo Foi vinte e poucos dias Nossa Senhora Agora eu estou a fim de ir Fazer um rolê pro Mato Grosso A Thaís não conhece a Chapada dos Guimarães Chapada dos Guimarães É Mato Grosso? É Aí eu vou pegar uns vinte dias de folga Vinte e vinte de folga? Não Folga não Férias Porque lá fica as minhas férias É quinze e quinte Aham Então eu pego quinze dias Juntos com as horas que eu tiver essa férias